Olha, 8h38 da manhã, a calça jeans é uma paixão universal, né? Nunca sai de moda. Apesar de ser atemporal, alguns modelos acabam aparecendo mais do que os outros. A peça da vez é a calça bag. Pra essa temporada, a aposta foi num modelo mais largo e com um ar mais retrô. E o melhor, pode ser usado em qualquer ocasião. Olha aqui. Se tem uma peça que todo mundo tem, é o jeans. Homem, mulher, criança, é um coringa. O jeans wear surgiu em meados do século XIX, quando descobriu-se que o tecido de algodão entrelaçado era resistente. Esse tecido, então, passou a ser usado para fazer calças para trabalhadores. Garimpeiros usavam muito as calças de jeans. Por isso, inclusive, essas tachinhas de metal foram usadas para reforçar os bolsos das calças, onde eles colocavam os materiais, os metais que eles precisavam carregar. Depois, o jeans ficou mais popular quando passou a ser usado por cowboys, astros da música, também do cinema. E aí, tomou conta do mundo quando foi levado para as passarelas no ano de 1970. De lá para cá, ele virou jaqueta, vestido, short. Mas a calça jeans é a queridinha. Foram várias tendências, mas a bola da vez é a calça bag, tradicional. Agora, chamada calça mami, de mamãe mesmo. É o que explica a estilista Júlia Stolfo. Esse modelo não só virou tendência, como ele vai se fixar, já está fixado, o pessoal já tem usado muito, por conta do conforto. Uma calça com a cintura mais alta, ela é mais larga no quadril, mais larga nas pernas, que proporciona um conforto maior para a mulher, uma mobilidade maior. A mulherada, claro, amou. Nunca se prezou tanto pelo conforto e praticidade como nos dias de hoje. Essa mesma calça pode ser usada com ou sem salto, em várias ocasiões, principalmente porque ela está mais lisa, sem lavagem. Ela pode ser usada com tênis e uma camiseta, para você ficar bem mais confortável. Você pode colocar nesse mesmo look uma sandália mais alta, isso vai dar uma elegância maior para o look. Para sair à noite, você pode pôr uma sandália mais requintada, com uma cropped. E ousar também, que está fazendo friozinho ainda, você coloca um blazer, eu acho que rola bastante, fica bem legal. Já para os homens, o caminho foi inverso. A calça masculina está mais sequinha na barra e até mais curta. Júlia avisa que todos podem usar, até mesmo os mais baixinhos e cheinhos. Independente de idade também, tem homens mais velhos, muito modernos, né? Eu acho que está muito relacionado esse shape ao estilo do homem. Você pode usar essa peça com um sapato bonito, uma camisa mais slim ou uma camiseta, encaixa um blazer nesse look, eu acho que funciona bem. Ou com tênis também. É um jeans muito versátil. A dica é a mesma para homens e mulheres. Quer disfarçar a barriguinha? Use com uma blusa mais solta. Mas se estiver em forma, pode optar pela parte de cima, mais seca. Agora que você já está por dentro do jeans da moda e de como usar, é só garantir o seu e arrasar. Jeans é tudo de bom, né gente? Na dúvida, coloca jeans. Para o conforto, coloca jeans. É uma praticidade, sem dúvida alguma. Mas se você já está por dentro do jeans da moda e do jeans da moda e do jeans da moda e do jeans da moda.